E aí pessoal, Reginaldo E aí as instalações elétricas, conforme a gente havia falado O pessoal tá aqui estreando o campo de futebol A iluminação que a gente fez aqui, né Os refletores que colocamos aqui no campo Ficou bacana Então, tá aí conforme prometido Vocês verem a eficiência O pessoal tá estreando aqui hoje, jogando um futebolzinho Então Top demais da conta Então é isso aí, galera Serviço concluído A torcida ali toda animada Deixa o pessoal jogar um futebolzinho aqui Então agradeço vocês aí pela confiança que depositou na gente Nossa empresa aqui, sempre trabalhando com melhorias E se inscreva no canal e deixe um like pra nos ajudar, pessoal Uma ótima noite pra vocês aí Um abraço e até o próximo vídeo